Aos 23 anos, sagrou-se bicampeão europeu de taekwondo na categoria de menos 58 quilos e está apurado para os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. O atleta de Guimarães, Rui Bragança, chegou esta segunda-feira ao aeroporto de Lisboa, vindo dos campeonatos da Europa na Suíça, onde conquistou a medalha de ouro. Este era o momento deste mais importante antes dos Jogos. Por isso, apesar de todas as competições que nós queremos ter uma medalha, esta competição era para ver se aquilo que estamos a fazer se estava bem, o que é que estávamos a errar. Para o atleta de Guimarães, ir aos Jogos Olímpicos já é uma vitória. É um sonho ir aos Jogos e só ir aos Jogos no taekwondo já é uma vitória incrível. São lá os 16 melhores do mundo, por isso é impossível sair daqui a dizer vou lá e vou ganhar o ouro. Cada combate é uma final, por isso para chegar ao ouro são quatro finais seguidas, não é só uma. A partida para os Jogos do Rio está prevista para dia 10 ou 11 de agosto. Vai ser uma competição difícil, sobretudo nos combates contra os atletas iraniano, coreano e chinês, mas também pela mudança das regras de pontuação, que agora exigem mais força. Este é um taekwondo mais antigo, mais parecido com o taekwondo antigo e é um taekwondo que eu gosto mais. No entanto, é muito mais difícil, além de estar a mudar três meses antes dos Jogos, não é fácil. O atleta do Vitória de Guimarães combate nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro a 17 de agosto.